A Polícia Federal deflagrou hoje a terceira fase da operação carne fraca, com o objetivo de investigar laboratórios responsáveis pela inspeção de produto de origem animal junto ao Ministério da Agricultura. O principal alvo da operação são funcionários da Brasil Foods, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, dona das marcas Sadia e Perdigão. Batizada de Operação Trapassa, a Polícia Federal foi às ruas para cumprir 57 mandados de busca e apreensão, 27 de condução coercitiva e 11 de prisão temporária nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Goiás. A operação investiga a empresa Brasil Foods, uma das maiores do setor de carnes e processados do país, e cinco laboratórios credenciados junto ao Ministério da Agricultura por práticas ilícitas. De acordo com as investigações, o esquema entre a Brasil Foods e os cinco laboratórios tinha por objetivo fraudar exames laboratoriais em alimentos e, com isso, burlar a inspeção federal. A Polícia Federal informou que meios coletados indicam que essa prática foi cometida entre 2012 a 2015. O ex-diretor da Brasil Foods, Pedro Andrade de Faria, foi preso em São Paulo e deve ser transferido para Curitiba. Ele deixou o cargo em novembro do ano passado. Outras nove pessoas ligadas à companhia também foram presas. Os investigados devem responder pelos crimes de falsidade documental, estelionato, formação de quadrilha, além de crimes contra a saúde pública. Em nota, o Ministério da Agricultura informou que vai adotar uma série de medidas, entre elas, a suspensão dos laboratórios investigados. A primeira fase da operação carne fraca, em março do ano passado, investigou a fiscalização irregular em frigoríficos. Em maio, a segunda etapa apurou a destruição de provas do ex-superintendente do Ministério da Agricultura de Goiás.